Segunda-feira é dia do quadro Sua Vaga. E a primeira oportunidade diz respeito à Prefeitura de Terezina que abriu vagas para os cargos de pedagogo e psicopedagogo. A carga horária é de 40 horas semanais, a remuneração é pouco mais de 4.600, tem gratificação também de 996 reais. As inscrições vão até o dia 14 de março, a taxa de inscrição é de 140 reais e a data da prova vai ser no dia 7 de abril, serão 39 vagas. Também tem oportunidade para o Banco do Nordeste, cargos analista bancário 1, a carga horária é 30 horas semanais, a remuneração é maior do que 3.700. As inscrições vão até o dia 11 de março, a taxa de inscrição deste concurso é de 65 reais, a data da prova dia 28 de abril serão 410 vagas. Também tem oportunidade para o Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª região, que abarca Ceará, Maranhão e Piauí. O cargo é para nutricionista fiscal, carga horária também de 30 horas semanais, a remuneração é um pouco mais de 3.900 reais, mais 877 de vale alimentação. As inscrições vão até o dia 11 de março, a taxa para participar é 120 reais, serão 7 vagas e a data da prova no dia 2 de junho de 2024. Tem também Prefeitura de Brasileira, vai ter um processo seletivo lá, cargo médico, vigia, nutricionista, motorista e também tem outros cargos que você pode conferir no edital. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, a remuneração é um pouco mais de 1.400 reais e vai até um pouco mais de 4.145 reais. A taxa de inscrição vai de 65 a 96 reais, dependendo do cargo, tem essa variação. Você pode se inscrever até o dia 6 de março, serão 47 vagas e a prova vai acontecer no dia 12 de 5 de maio, ou seja, de 2024. A gente encerra por aqui o quadro Sua Vaga de hoje.